Feiras e Negócios, um oferecimento, calas, incorporações e construções, Iaskawa, soluções robotizadas inteligentes, Roca Bar, o original, agora no Shopping Iguatemi Campinas, e Sanko Espumas, líder em qualidade. A 36ª edição da ABUP, que se consolidou e se consolida num novo formato, numa nova roupagem, é isso, Jameco? Exatamente, a ABUP já existe há 22 anos, estamos aí na 36ª edição, agora com um maior, muito maior, com novos expositores, toda a indústria nacional de utilidades acreditando no nosso trabalho, participando do nosso evento, grandioso, maravilhoso, nossos corredores... Quantos metros de feira no Sanko? Hoje a gente está falando, a gente tem aqui de pavilhão 50 mil metros quadrados, participando 277 expositores, aproximadamente, são 270 expositores por aí, com toda a indústria nacional e também com muita decoração autoral, muitos designers com uma parceria com várias entidades que cuidam de design autoral, um evento grandioso, maravilhoso. Espetacular, é uma das primeiras feiras do ano que mostra o seu fôlego, a sua competência que o Jamil trouxe aqui para o São Paulo Expo, parabéns, viu? Muito sucesso. Muito obrigado, Cacá, e vocês são sempre bem-vindos aqui à nossa casa. Obrigado. E a gente continua o especial para o canal Bande News, até já. No século XVIII, em um pedacinho da Europa, a Revolução Industrial transformou o mundo. Agora é tempo de uma nova revolução transformar o seu jeito de viver. Chegou a Revolução Imobiliária, trazendo para Vila Leopoldina empreendimentos que vão mudar conceitos. Apartamentos de 61, 87 e 153 metros quadrados, com lazer completo e ótima localização. Acesse revoluçãoimobiliária.com.br Incorporação e construção Calas. As principais feiras e negócios do Brasil e do mundo, você acompanha aqui. Tudo sobre os lançamentos, tecnologias, mercado corporativo e turismo de negócios, no programa oficial das feiras. Todos os sábados, às 13h30 da tarde, feiras e negócios, no Bande News.